Nos planos antigos não há uma regra clara, porém nos planos novos ela pode discredenciar o hospital, desde que ela substitua por um outro do mesmo nível. E a operadora tem que avisar a ANS e o consumidor com antecedência de até 30 dias. A operadora tem que avisar a ANS e o consumidor com antecedência de até 30 dias.